Sim, sou o Silva. E aqui é a Lari. Bora ver o que é a Lari? Rap do Sop, do Anis. Exato. Um bravo guerreiro do mar, né? Nerd Hits, mais uma música do Sete Minutos. Exatamente. E estamos trazendo mais uma vez aqui pra vocês. No domingão, hein? No domingão. Isso aqui, pra quem tá vendo aqui daqui dois anos, comenta aí, como tá o mundo. Mas ó, o rolê é o seguinte, nós estamos aqui mesmo num domingo pra continuar a nossa maratona Sete Minutos, que vai rolar até o final desse drop. Esse drop, né? Vai rolar. Enquanto eles estiverem lançando, a gente vai tá lançando o vídeo aqui. Então o canal aqui, ele está com bastante música geek. Então, se aventurem aí pelo canal. Várias postagens, muita coisa. Uau! 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 Um, dois, três e... Play! Não é querendo insinuar nada, mas legionário que é legionário escuta também no Spotify e nas... Eu tava com saudade desse vídeo. É verdade, é verdade. Legionário que é legionário. Legionário que é legionário. Link na descrição. Dali, Lucas. Ah, um detalhe, tá? O editor aqui... Quem foi que editou? Ele postou no... Cadê, cadê, cadê? Edição foi o Nog. O Nog que fez. O Nog, ele falou que faz quase... Que é uma edição de um ano e meio atrás. Um ano e meio atrás, tipo, quase... Quase dois anos. Uma edição de quase dois anos saindo agora, muito massa. E aí o pessoal acha que eles não estavam se preparando. É, rapaz. Ele tava pronto, tava pronto. Oh, bagulho bem pirata, né? Caraca, que foda. Faz tempo que eu não falo isso. Tá legal o vídeo, tá? Tá legal o vídeo, tá? Arrepiei. Pior que ele foi o membro da companhia de galinha. Ah, 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 ah. E as flores que eu inventava Era o que no fundo eu desejava Florejo a me julgar Reconheço esse olhar Tudo valia a pena Quando eu escutava a sua risada Caiá Caraca 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 Gostei da escolha de palavras Vai começar a batalha Bando do Capitão Curou contra o Deus Morre o ar Eu tô arrepiado também Mas pior que eu tô arrepiado ainda Ah, ficou massa Caraca Que massa Ah, que foda A reprofoda Nossa, cara Cara Notei um erro na edição aqui O que? Notei Eu tenho que falar, né, mano? Quando tem um erro Eu tenho que falar Do nada eles colocaram Sogeking na música do Soap Eu não entendi por quê Mano A galera se confunde, né? Eu não entendi Galera não aprendeu até hoje Que loucura, né? Todo mundo sabia que era o Waze? Sim Todo mundo sabia? Sim Já foi revelado SPS Vol. 1728, mano Poxa, 7 minutos Poxa, Nog Caraca, que massa Caraca, que massa Você decidiu que temos que abandonar o Mary Nem todo mundo é como você Que consegue só olhar pra frente Não vou abandonar um companheiro E seguir navegando Se essa é a decisão do capital Eu vou sair do bando Se os fracos não ficar pra trás E esse instrumental, hein? Quem garante Que o próximo Não vou ser eu O fim Que fale comigo Caraca Caraca, muito massa, cara Muito mal O que é isso? O que é isso? O que é isso? O tempo passa Voltei pra tripulação E pelo meu capitão Ah, que massa, cara O Deus do Sof Eles mencionaram O Deus do Sof Ai, eu ia falar um chapéu de palha Eu tô calçorando, mano Eu ia falar um chapéu de palha Caralho Caiu aqui um Olho no meu cisco Oh, que emoção Melhor música do Sof Sim, o Claro Caraca, velho Me fez chorar aqui, velho Que doideira Que que é isso, mano? Tô chorando toda hora O que que tá acontecendo? Tá muito chorão Nossa É porque A música ficou épica E o Sof Eu ia tatuar Ainda vou, né? A máscara do Sogeking, né? Eu já falei pra Larissa Daí que eu quero tatuar A máscara do Sogeking Porque o Sof É um personagem muito humano, né? É E... Pô, as escolhas Se caga nas calças igual a gente E as escolhas de palavras aqui Que ele achou pra fazer os versos As rimas e tudo mais Casou muito bem, sabe? Foi transmitindo toda a sensação Assim que o Sof É um personagem muito massa E o Sof Era um personagem que, tipo Por mais que ele seja muito famoso A galera não faz muita música dele É, sim A gente sabe que tem, né? Como todos os personagens Sim, tem, mas Sim Temos uma música Sim Diga Excepcional De o Sof De o Sof Sim Entendeu? Cara, eu gostei muito do refrão Eu gostei muito do beat Eu gostei muito da música Sim No geral do refrão Dava Lucas, assim É Ah, mano O Sof é esse personagem aqui Que a música já fala muito bem Sabe que ele é muito humano, né? E quando ele fala Que ele vai transformar As mentiras em verdades Porque, cara Ele é um cara que não tinha nada Ele só tinha sonhos Então ele mentia ali Com uma forma de escape Da realidade dele E é muito doido Ver o Sof Cara, conquistando as coisas Se tornando um deus Se tornando um deus Se tornando um deus Exato Literalmente Muito massa, cara Ah, sei lá É um personagem fantástico Pra mim é um personagem incrível Comentem aí o que vocês acham Sabe? O Sof vai morrer no final de uma pista Tem essas teorias aí, né? Que falam Isso tocou no vídeo? Não Alguém mandou um sub Alguém mandou um sub No nosso live E a gente tem que estar em live E tocou aqui pra gente Vocês não ouviram Eu não sei se vocês ouviram Mano, do nada a gente olhou pro lado Você ficou assim É porque a gente grava aqui No mesmo sistema que a gente faz live E do nada a gente olhou E tipo, começou a tocar uma musiquinha Começou a tocar uma musiquinha Obrigado você que mandou um sub Lá na nossa live Na hora que a gente tava Caraca, do nada Obrigado Tamo junto Ó, pra quem não sabe A gente faz live aí na plataforma Kik.com Barra Simson Silva De segunda a sexta É, das 5 Das 5 às 10 da noite E a gente vai entrar de folga no dia 20 A gente vai fazer live até dia 22 agora de dezembro Depois a gente só volta dia 4 pras lives Pra gente entrar de folga de final do ano Se quiser vir participar com a gente Fica bom tarde Com certeza Aqui do lado tá aparecendo os dois vídeos O último do Rodrigozinho Que canetado, hein? Que canetado Que o Rodrigozinho deu aqui E aqui também Nós temos a playlist completa Do... Do Drop Então podem assistir aí Se vocês maratonem todos A gente vai ficar feliz com a opinião de vocês Certo? É isso, pessoas Obrigado por ter assistido Até o próximo vídeo E tchau Chora se você chorou